Fala galera, hoje eu estou fazendo um cafezinho da tarde de besteiras com as meninas, a gente aproveitou que o Gabriel saiu, então tchau comida saudável, estamos na pipoquinha, a mais saudável é a Yasmin, que tá na água e na pipoca doce, a Elô é igual eu, na coca, um brinde às coca-cola, né Elô? E nóis, e bom, mas você vai só beber? Você não vai comer nada? Não, tem um chocolate. Mas tem. Pode deixar que eu pegue pra você, que eu vou comer. Eu tenho despeço. Ei, ó, a Elô falou que tem mais despensa. Aproveita que hoje é dia da besteira. Eu amo, eu amo. Agora vamos dar pra usar, porque é só nós, meninas. Não, Marinha, não achei. Ela passou, ela passou. Ela veio pra mim. Ela veio pra mim. Ei, ei, quem? Eu achei primeiro. O que tá acontecendo? O que é esse caos aqui? A gente achou essa poli. Eu achei. Não. Foi eu. É minha. Fala aqui, eu achei. É minha. Mas eu achei primeiro. Não. Eu achei primeiro. Meninas, Elô, você sabe o que elas estão falando? Que poli é essa? Não sei, né? Nem vi que tinha poli, a gente tinha jurado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver que bonequinha é. Mas só tem uma, Bruna. Só tem uma? Jesus. Ai, será que o Gabriel comprou? Deve ter comprado. Ai, eu já sei. Acho que foi um dia que eu fui no mercado, foi no Mufato. E eu vi a promoção bonequinha. E eu lembrei que as meninas tinham brinquedo nenhum. Mas já faz tempo, depois eu esqueci de entregar. Elô, eu acho que eu comprei antes de você vir ficar aqui com a gente. Tio, é minha. Mas eu sou convidada. Ela não precisa brigar. Meninas, tem tanto brinquedo aqui, tem jogo. E se a gente jogar bota imobiliário? Jogo da vida? O que vocês acham? Não. Não? E se tirar na sorte? Vamos lá. Vai para o ímpar. Senão uma vai ficar sem e a outra vai ficar triste. Ela tem razão. Bom, para não dar briga então, que tal a gente ir para o shopping e comprar outra? Vamos aproveitar que o Gabriel não tá, Elô? Bora para o shopping. E chegamos no shopping. Estão animadas? Sim. Ó, a gente vai procurar tal boneca. Mas vocês tem que prometer que não vai ter mais briga. Combinado? Tá. Então eu quero ver vocês de braço dado aí, amiguinhas. Então vamos procurar. Vamos procurar tal da Polly Pocket. Bora, Elô? E agora? Mas será que tem loja infantil aqui? Eu acho que é no andar de baixa. Será? Eu acho que é no andar de cima. E cada uma uma opinião. Vocês podem ver, né? Cada uma é completamente diferente da outra aqui. Mas a gente vai achar. A gente vai achar tal boneca. Olha, Elô. Falei a palavra mágica, né? Loja de brinquedos. Já estão até de braço dado. Olha isso, gente. Olha. É. É. As parcerias, né? É. Vamos achar tal boneca. Agora vai. Oi. Tem Polly Pocket? Tem. Tem Polly, meninas? Tem Polly. Polly Pocket. Polly Pocket. Barbie. Olha isso, Yasmin. Tem até o quê? Não, esse é o Adam. Ah, eu não sei. Eu acho que... Eu não lembro. Eu não sei agora. Que legal. É, eu sempre te ligo. Show igual? É, porque eu acho que tem que ser igual, né? Se não for igual. Pra não brigar, ó. Comparando. Duas iguais, ó. Pronto. Então vamos levar essa aqui pra... Bom, vamos ver então, né? Ai, sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Vamos aproveitar que a gente tá aqui na loja e vamos tentar achar algum brinquedinho, uma pelucinha, alguma coisa de menino por aí. Coitado que ele não tem nada. Só um... Sei lá. Pede pras meninas não ficarem por perto, né? Eu vou procurar, tá? Eu vou. Você quer ver de olho? Já. Olha o tamanho dessas Barbies. Nossa, precisa mostrar pra Yasmin isso aqui. Como assim, cadê elas? Ué, Lu, como assim cadê elas? Ela estava aqui tem um segundo. Elas correram. Hã? E eu não vi elas. Como assim, Luísa? Já que elas não saíram, né? Da loja? É capaz, porque a gente tava olhando lá. Faz assim, então. Eu não posso sair da loja sem o brinquedo, né? Porque elas devem ter deixado o brinquedo. Cadê? Tá, eu vou ver se elas estão lá fora. Elas devem estar lá fora. Eu vou... Tá. Eu vou pagar. Eu vou... Ou não. Nem sei se eu levo esse brinquedo. Vê se elas estão ali. Eu vou procurar aqui no canto. Porque eu só procurei aqui, entre as fileiras. Eu vou ver lá fora. Tá. Tá? Eu vou ver lá fora. Ai, minha nossa senhora. Não, cadê as meninas? Cadê? Essa loja não é muito grande. Meninas! Yasmin! Yasmin não é de fazer isso. A Heloísa é mais rebelde, mas a Yasmin não. Yasmin! Gente, cadê as meninas? Não, não saiu. No shopping nem tá tão cheio hoje. Será que elas foram no banheiro? Será que eu procuro no banheiro? Vou ver com a Helo, se ela teve mais sorte. Não, eu vou no banheiro. O que eu faço, gente? Será que eu procuro no banheiro logo? Acho que não, né? Acho que não. Não. Vai que a Heloísa achou na loja e eu tô... E eu tô infartando sozinha. Ai, minha nossa senhora, viu? Helo! Helo! A nossa? Não, essa é da loja, né? É, a que a gente vai comprar. E as meninas? Não achei. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pagar logo isso. Faz um favor pra mim. Vai ver se elas estão no banheiro, que eu vi que tem um banheiro ali. E eu já olhei, eu vou pagar e eu já te encontro lá. Beleza. Se não, vai ter que chamar a segurança, tá? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho a Heloísa. Comprou o mais rápido possível, gente. O mais rápido possível. Não estão. Não estão? Não estão. E agora? Vai mandar pelo choco, vamos procurar. Porque aí, vamos fazer o quê? Ah, se não, eu vou ter que chamar a segurança. Meu Deus do céu, você sabe que a Yasmin não pode ser na polícia. Esse choco é muito grande agora. Tem que achar e não pode ser na polícia. Não tem a guarda da Yasmin. E a Heloísa, você sabe que ficou comigo porque a mãe dela deixou, mas... A Heloísa, eu tô de favor. Cuidando. Será que elas não foram lá no negócio de cinema? Será? Por causa de quê? Elas estavam falando alguma coisa? Da Barbie. De Barbie. Então vamos lá pra ver? Vamos. Vamos. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tenho a guarda da Yasmin. Eu não posso chamar a polícia. Acho que até o segurança vai me dar problema. Helo do céu, nada delas aqui na frente. Será que não é melhor pedir na bilheteria, Lizzie? É, vamos tentar achar elas no meio das pessoas. Porque elas são tão miúdas. As dois passam, né? Olha na fila. Você sabe como criança é? E eu dei dinheiro pra Yasmin, eu dei mesada. Vai que a Donadinha foi gastar. Eu tô aqui, então. É, aqui pelo jeito é o painel da Barbie, né? Aqui não, na fila. Na fila não, né? Ai, quanto é Barbie, meu Deus do céu. Eu tô perdida. Meninas, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês querem me matar no coração? O que vocês estão fazendo aqui? A gente quer ver o filme lá, vai? Ai, vocês só escapam de mim e vêm pro cinema. Vocês estão na fila do quê? Você comprou ingresso com a tua mesada? Não, não, a gente vai tirar foto na caixa e depois a gente tem que ver o filme. Mas você vai levar. É, você vai levar. Olha, eu levaria de coração, mas como vocês fugiram... Ah, não. Sem me avisar, sem estar em casa, quase me mataram de susto no shopping e a gente não vai. Hoje não, a gente vai outro dia. Eu vou no máximo esperar vocês tirarem a foto, hein? Hoje não. Hoje não pela desobediente de vocês fugirem. Vai, tira a foto então, vai. Tira uma fotinha dela, você tá tão bonita aí, né, Elô? Tirei várias. Bora, bora, bora. Agora vambora, tá? Vambora que, ó, vocês quase me mataram do marco. Tem barco pra vocês hoje. De verdade. Vamos no máximo tomar uma aguinha, uma coquinha, que eu preciso, ó, relaxar o coração. A gente pode, pelo menos, tomar um sorvete? Tá, tudo bem. Vamos voltar lá pra perto da loja de brinquedos que vocês mataram a gente do coração. Pois é. Bora. E aí, tá gostando do sorvete, meninas? Muito. Ai, que bom. Fico feliz que vocês estejam gostando do passeio. Só prometam pra mim que nunca mais vocês vão fugir. E as minhas, você sabe que eu não tenho sua guarda. Como que eu vou na polícia? Alô? Oi. É sua mãe? Tô, sim. Sim, eu tô com ela. Comigo? É a Gabi? Aham. Tô na Aurora. Não, depois eu te passo o endereço, sim. Tá bom. Beijo. Tchau. Não é seu padrasto, não, né? É o Antônio. Ele quer conhecer aí as minhas. Antônio? O Mini Zanella, corre, vamos pra casa agora. Eu vou mandar o endereço pra ele. O quê? O Mini Zanella te ligou? Sim. Por que ele viu a Yasmin? Ele achou a Yasmin bonita. Ele viu a Yasmin onde? É que ela gostou uma foto comigo. Ah, entendi. Mas vocês querem ir embora já? Não. Tem. Ele tem que conhecer ela. Ai, meu Deus do céu. Vamos só esperar a tia Elô, tá? Eu vou comprar um suco e a gente vai pra casa. Porque já demorava, né? É esse o endereço aí que eu te mandei, tá bom? Poxa, tá passando meu endereço? É, né? Ai, Heloísa. O que você vai me aprontar, hein, Heloísa? Ai, ai, ai. Ó, sem surpresas por hoje, tá? Vocês já quase me mataram do coração. Ih, nessa loucura vocês esqueceram de um negócio. As bonecas. Agora tem duas pólipas pra nunca mais vocês brigarem. Combinado? Ah, despegada. Ó, e tem mais uma surpresa. Abre, abre, que além da Polly tem mais um negócio. Ih, eu sei que você gosta. Eu gosto muito. Uma Polly. E veio dois. É, um pra cada, pra não ter briga. E a Polly igual também. E a Polly igual também. Tipo, duas irmãs com dois iguais, pra nunca mais ter briga, entendeu? Eu nunca tive irmão, eu não sei como é isso. Mas sempre me falaram que se não comprar igual, dá briga. Tá feliz? Sim. Tá feliz, Helozinha? Não. Ai, que bom. Ai, lar doce lar. Graças a Deus. Entra, menina. Entra. Eita, que desespero. Calma, gente. Não é? Não é? Eita, que desespero. Eita, que desespero. Eita. 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 É. Tá moderno. Vamos esperar, então. Mais um amigo. Mais um amigo que parece personagem. Oi? Tá pronto pra uma surpresa? Pode enganar. Meu amor! Se mexe na minha cabeça! Que isso? Que isso, Luiz? Se mexe na minha cabeça! Me deixa assim... Por que você tá cantando Zezé de Camargo? Meu Deus! Você tá realmente empenhada! Deixa eu ver! Dá uma voltinha! Que bonitinha! Você pegou meu cosplay e está de cupidinho! Vem cá! Tudo isso é sua missão de ser ocupido entre a Yasmin e o Antônio? Claro! Sério? É o amor! Ele te subornou, foi? Eu acho que esse menino subornou você! Porque você tá muito empenhada! Eu acho que na maioria das pequenas... Ele falou... Que mais ficaria pra ver se você subornou! Ah... Bom... Já que você tá tão empenhada, né? Agora vamos esperar pra ver o que que dá! Tchau! 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 Tchau!